Vou brotar na treta A minha perda visão Que puta ganha Vou chegar boladão Celta Justiceiro Vou brotar na treta A minha perda visão Que puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te batucar E fazer um Primeiro tu é bola Depois sentar no treu Vou brotar na treta A minha perda visão Que puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te batucar E fazer um Weatherwell Weatherwell Primeiro tu é bola Depois sentar no treu Weatherwell 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 Primeiro tu é bola Depois sentar no treu Primeiro tu é bola Depois sentar no treu A revolução Vou brotar na treta A minha perda visão Tipo das mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te batucar E fazer um Weatherwell 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 Primeiro tu é bola Depois sentar no treu Weatherwell Weatherwell O Celtinha Que é um show Por onde passa Celta Justiceiro Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu estou ouvindo DJ Ronaldo A revolução E aí E aí E aí E aí E aí Música Celta Justiceiro, o Celtinha que é o show por onde passa Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bailamos. Tchau. 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 Nama cita bailamos Nama cita bailamos A woman like you, it's so hard to find Let me put it on you, baby be mine Let me see how you move, see what you're doing I'll get on the floor with you You got me singing hey, hey I wanna see your body moving everyday Let's keep on singing hey, hey Come, come my way, come, come my way Let's see you dancing, dancing in the moonlight Girl, you're looking so right Spin your body round, round, round Dancing, dancing in the moonlight Girl, you're moving so right Take it up and down, down, down Nama cita bailamos 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 Baila conmigo Bailamos 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 A woman like you, it's so hard to find Let me put it on you, baby be mine Let me see how you move, see what you're doing I'll get on the floor with you You got me singing hey, hey, hey I wanna see your body moving everyday Let's keep on singing hey, 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 hey Come, come my way, come, come my way See you dancing, dancing in the moonlight Girl, you're looking so right Spin your body round, 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 round Dancing, dancing in the moonlight Girl, you're moving so right Take it up and down, down, down Cita bailamos Bailamos Cita bailamos Baila conmigo Cita bailamos Cita bailamos Cita bailamos Cita bailamos Cita bailamos Baila mais Baila mais